A professora natural de Esperantinópolis, Clara Jovita Lopes de Almeida, recebeu aos 76 anos o título de cidadania caxiense em sessão solene na Câmara Municipal, depois de 30 anos dedicados à educação. A ocasião contou com a presença de ex-alunos parlamentares, além da secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ana Célia Damasceno, e a secretária municipal de Governo, Amanda Gentil. O prefeito Fabio Gentil, meu pai, está muito triste de não poder estar presente nesse momento, principalmente porque ele estudou com você, teve a honra de ser o seu aluno, ele me fez, me disse para falar essas palavras, que foi uma honra ter estudado e ter aprendido com você, e que se hoje ele é a pessoa que é, foi graças à sua contribuição, quando você esteve lá, lecionando para ele. Então, isso é muito importante. Mostra que os professores têm um papel importante na vida de todos. sinto-me imensamente honrado e feliz por estar aqui hoje, homenageando nossa irmã em Cristo, Clara Lopes Jorginho, recebendo o título de Cidadã Caxias. Será sempre para a gente insuficiente o tempo que nos derem para agradecer e parabenizar a proposta do vereador e presidente desta casa, Teóra Galadão, em outorgar um título tão nobre. A proposição do título de Cidadania Caxiense foi feita pelo vereador Teódulo Aragão. Clara Jovita reside em Caxias desde 1973. Licenciada em Geografia e Filosofia, é uma das fundadoras da Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão, a Asleama. Ela que ocupa a cadeira de número 21, patroneada pela imortal professora Maria das Mercês Silva Lima. cuja cadeira encontra-se no panteão Maranhense. E nesta mesma cadeira, Clara Jovita foi cognominada com o título acadêmico, o Escudo de Aço. Clara Jovita veio para Caxias com talento, porque veio para ensinar. Veio com força, porque veio para resistir. Veio com espiritualidade, porque veio para suportar. Mas, sobretudo, veio com humildade, porque veio para servir. Parabéns, Clara. É com muita satisfação que eles fizemos essa justa homenagem especial ao alcance somente daquelas personalidades que, mesmo que não tenham nascido na Terra, têm contribuição efetiva em seu currículo de vida, para haver se tornado também uma legítima cidadã caxiense. Dentre os livros publicados, Clara Jovita tem Estrada da Vida, Memoriais e Poesia, a contribuição de Manuel de Páscoa para Caxias e orações do cristão, religiosidade popular católica. Da tribuna, ela agradeceu pela honraria. Toda essa gente inteligente, toda essa gente da gente, me faz não apenas agradecer de título de cidadania, mas me faz também questionar por um instante se há em mim méritos para tal, ao mesmo tempo em que, orgulhosa e agradecidamente, me cobram com uma enorme grandeza destas honraria e me declaram igualmente muito surpresa e também enganecida por recebê-la.